Fala galera do meu canal, Edson do Eldorado Galera tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus E eu espero que vocês estejam todos bem, beleza? Então galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês Um pouquinho aí de conhecimento aí Como vocês limpar a ferrugem do martelo Dessas ferramentas aí, entendeu? Eu estou aqui com o martelo de carpinteiro aqui A qual eu vou fazer uma limpeza nele Não vou lixar galera, porque Eu não gosto de lixar a ferramenta, entendeu? Eu não gosto de lixar porque a lixa Você vai lixando, lixando e com o passar do tempo Ela vai só corroendo a ferramenta Então, o que eu uso galera? Para fazer a limpeza das minhas ferramentas Mas antes, eu quero que você Dei uma passada lá no canal do meu amigo Galego Coelho E dei uma conferida lá nos materiais dele Lá nos conteúdos dele, no tutorial dele É sobre o catavento, tá? O tutorial do canal dele é sobre o catavento E sobre também O dia a dia do sertão lá, tá? Quero que você dê uma passada lá, tá bom? É uma pessoa batalhadora aí Que tá lutando aí pra chegar os seus mil inscritos aí No YouTube aí E eu indico que você dê uma passadinha lá, tá bom? E quero deixar também galera Um forte abraço aí pra meus inscritos Todos os meus inscritos aí Tá bom? Eu quero deixar um forte abraço aí E quero deixar também um forte abraço aí Também pra um inscrito meu Lá na Filipina Que sempre comenta no canal aí Que tá comentando Esqueci o nome dele agora Mas ele vai ver esse vídeo E com certeza vai saber Que eu tô falando com ele Tá bom? Um forte abraço a todos vocês aí E eu vou explicar a vocês aqui O que eu faço pra limpar minhas ferramentas Primeiro galera O que eu uso no esrolamento Da furadeira Do traçador Da plana É É esse material aí Aqui ó Ó Lubrifast Isso aqui galera É um Desengripante Que ele não serve só pra desengripar Pra Tirar o ferrugem das polcas Dos parafusos Mas ele dá um ótimo desempenho aí Tá? É Nas ferramentas aí Principalmente Quando vai galera Pra parte de mandril Ó O mandril ó Nunca ferrugem Tá? Ele nunca ferrugem E ele sempre mantém galera O mandril da ferramenta assim Sempre O mandril da furadeira assim Sempre limpinho É um É um ótimo É Produto que eu uso Pra manter minhas ferramentas limpas Então Voltando aqui pra questão do vídeo Por que que eu não uso Eu não uso A lixa Porque a lixa Como eu já falei Ela vai só corroendo Ela vai só corroendo A ferramenta Então o que eu uso Eu uso Essa escova aqui Tá? Eu comprei essa escovinha Há um tempo E eu coloco na furadeira E aí eu faço O Que você tiver com desejo E mostrando Ah galera Já deixo logo pra você Que quer um porta chave Desse No canal Tem um vídeo Que eu estou explicando Como fazer Isso aqui Um porta chave Um porta chave É muito útil É tipo uma bolsinha Você carregar no ombro Tá bom Você carregar aí Na bicicleta Até mesmo na moto Tá bom Porta chave Então vamos Pro nosso vídeo E vamos Vamos Fazer aqui O nosso trabalho Então galera Já 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 borrifei ele Com Com o produto Tá? Galera Se você chegar Pra um carpinteiro Galera Se você chegar Pra um carpinteiro E perguntar a ele O que ele mais gosta Com certeza Ele vai te falar Daí Vê minhas ferramentas limpas O que é que você Mais gosta Em relação A tuas ferramentas Com certeza Ele vai falar assim Vê elas limpas Brilhando Porque ó A onda Eu já trabalhei Muito de carteira assinada Nas obras Mas aí Sempre Na hora do almoço Eu sempre via Um carpinteiro Com a lixinha na mão Sempre Sempre Você que trabalha Na construção civil Na carpintaria Você vai ver Que sempre Os carpinteiros Estão dando Aquela geralzinha É no esquadro É no martelo Os carpinteiros São caprichosos Pra caramba Em relação a ferramenta Pelo menos eu Pelo menos eu Pelo menos eu era E sou E com certeza Os carpinteiros Que eu conheci Esses daí Também Eu sempre vi Eles limpando Suas ferramentas Seu Eugênio Seu Eugênio Lá do Do bairro Tangará Sempre estava Com a lixinha na mão Seu Fernando Ele sempre estava Com a lixinha na mão Fazendo A sua limpeza No seu martelo Vamos lá galera Vamos lá Então galera Já botei aqui A escovinha na furadeira Agora eu vou Começar a limpar E logo em seguida A gente vai vendo Como vai ficando Então galera É assim galera Que ficou Tá Com aço muito bonito Limpinho Tá Você pode usar também Galera Você pode usar também O WD Tá O WD também Ele é muito eficaz Então galera Limpar uma ferramenta Limpar um Sei lá Tudo que você queira fazer Limpar aí Uma peça de carro Alguma coisa assim Faça isso Tá Você vai no bazar Aí você compra Essa escova de aço Para a furadeira Tá Você compra a escova de aço Para a furadeira Aí você Para usar na furadeira Aí você vai lá Compra o O Lubrax Que é um material muito bom Muito eficaz O WD também é bom O WD Aí pronto Você vai E dá aquela primeira Borrifada Zinha Tá Aí você Espera uns 10 minutos E você Começa A passar A lixar com a escova Zinha Tá De 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 Com a escova Zinha na furadeira Aí pronto Você vai ver Que realmente Vale a pena Manter sua ferramenta Limpinha Muito bonito Ferramenta limpinha É outro nível Não é mesmo galera Então galera Fica aí Esse vídeo aí De informação Aí Para você que quer fazer Sua limpeza Aí Suas ferramentas Aí E usar Em vez de você Usar lixa Para você ficar Toda hora Lixando Cansando a mão Gastando a ferramenta Aí você usa A escovinha De aço Para furadeira E um Desengripante Beleza Forte abraço A todos vocês Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Tá bom E Tamo junto Na guerra Beleza Forte abraço A todos vocês E todos Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Tchau